O Conselhão voltou a se reunir em Brasília. Cerca de 100 membros foram convocados para discutir as principais ações de socorro ao Rio Grande do Sul, que sofre com fortes chuvas e enchentes. Segundo o ministro das Relações Institucionais, que coordena o Conselho, é preciso agilidade e eficiência para que tudo seja reconstruído. Alexandre Padilha disse ainda que as novas cidades precisam seguir um modelo inovador. O nosso desafio é construir um plano de reconstrução sustentável para o Rio Grande do Sul. Então, a nossa expectativa, para além das ações imediatas agora, é que esse espaço do Conselhão seja mais um dos espaços que possam nos ajudar a pensar como que nós vamos propor, dialogar, na construção de um plano de reconstrução sustentável para o Rio Grande do Sul. Não interessa a sociedade brasileira e gaúcha reproduzir um modelo de reconstrução e desenvolvimento que reproduza as ideias do século XX diante dos desafios da mudança climática que nós temos hoje. O ministro do Desenvolvimento Regional, que está acompanhando as ações no Rio Grande do Sul, participou virtualmente da reunião e pediu ajuda para ampliar as ações emergenciais. Valdez Góes também defendeu uma união nacional para a reconstrução do Estado e o combate às notícias falsas que atrapalham as ações. Muitos de nós estamos assistindo a mentira destruir a mobilização das instituições, descredibilizar. Então, acho que o Conselhão, um dos pontos que eu diria o Conselhão, porque nós temos pessoas respeitadas, renomadas, com uma rede de contato, de opiniões muito largas, muito amplas, não deixar que a mentira tome conta do tempo da gente pensar. Mas cada um ter alguma atitude para também constranger o mentiroso, constranger aquele que atrapalha o crédito na sociedade e nas expressões. As medidas se somam a outras já anunciadas pelo governo federal nas últimas semanas, como o pagamento do auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100,00 para as famílias que foram afetadas para comprar geladeira, fogão e cama, a compra de imóveis com todas as pessoas que perderam as casas, com valores limitados ao teto das faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, a antecipação do abono salarial no valor de R$ 750 milhões, liberação do seguro-desemprego no valor de R$ 495 milhões, restituição do imposto de renda de R$ 1 bilhão, antecipação do Bolsa Família e Auxílio Gás de R$ 380 milhões, R$ 200 milhões para financiamento na reconstrução, R$ 1,8 bilhão para a Força-Tarefa para Crédito a Municípios, R$ 4,5 bilhões de aporte no Pronamp para a concessão de garantias de crédito, R$ 1 bilhão para a subvenção de juros, medida provisória que abre recursos e ações de ministérios no valor de R$ 12,2 bilhões, suspensão da dívida do Estado por 36 meses, que somam R$ 11 bilhões, além de R$ 12 bilhões da redução dos juros que incidem sobre os juros, voucher para famílias atingidas, que somam R$ 1,2 bilhão, e suspensão por seis meses das parcelas do Minha Casa Minha Vida. Com representantes de organizações não governamentais, de empresários e da sociedade civil, o Conselhão debateu ações emergenciais, aquelas que devem ter resultados rápidos, como o restabelecimento de luz, internet e água. Outro ponto foi a restauração da logística no Estado, recuperando os acessos aos municípios por meio da reconstrução de estradas e da malha viária. Nós estamos falando de uma população atingida que contrapassa 2 milhões de habitantes, que são o Uruguai inteiro. Estamos falando praticamente do Uruguai, onde todas as coisas da atividade econômica do Estado foram duramente atingidas. A atividade primária, a atividade agrícola, o setor industrial, uma parte da nossa setor metal, mecânica, as indústrias do Estado, muitas delas estão localizadas, na região metropolitana de Porto Alegre, ou na região da Serra, serviço de uma forma geral.